Olá pessoal, eu sou Marina Ferreira e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer esse doce de leite de apenas 3 ingredientes, rende bastante e derrete na boca. Então vamos lá para a receita. Você vai precisar de 2 xícaras de leite em pó, fica aproximadamente 200 gramas, 2 xícaras e meia de açúcar, fica aproximadamente 460 gramas, se você preferir pode usar açúcar refinado ou açúcar demerara que também vai dar certo. 1 xícara de água, aproximadamente 110 ml e fora do fogo nós vamos misturar todos esses ingredientes. Já aproveita e conta para mim nos comentários de qual cidade você fala, qual estado para mim conhecer vocês. Eu estou falando aqui de Minas Gerais. Misturei, mexi aqui por dois minutinhos até ele ficar com essa consistência mais cremosa. E agora vamos levar para o fogo. Vamos ligar em fogo médio e ficar aqui mexendo o tempo todo essa mistura. A dica que eu dou para vocês é utilizar uma panela de fundo mais grosso, que aí não vai correr o risco de grudar o doce no fundo da panela, tá bom? É só ir mexendo até ficar em ponto de brigadeiro. Se você está gostando dessa receita, já aproveita para deixar seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. já cozinhei ele um pouco. Olha só como ele está bem mais molinho, bem mais líquido. Então a gente vai continuar mexendo porque ele vai escurecer e vai chegar no ponto que a gente precisa. É bem facinho, hein? cozinhei mais. E observe bem, o meu já está com uma cor bege. Ele vai criando uma casquinha aqui no fundo da panela, não sei se dá para vocês verem, ó. E ele vai caramelizando o nosso doce de leite. Aí é só continuar misturando. Para você saber o ponto do seu doce de leite, se já está na hora de desligar, você vai pegar ele assim, ó. Se ele demorar a misturar, já está na hora de você desligar. E se você tombar a panela, olha, ele já está desgrudando lá do fundo. Então aí você já pode desligar o fogo, que já está pronto. Agora eu vou desligar o meu fogo. Tirei do fogo e agora nós vamos ir misturando para ele poder esfriar e dar mais uma engrossadinha. Já mexi uns três minutinhos. Observa bem como ele já está ficando mais pesado, hein? Vou misturar só mais um pouco e volto para mostrar o resultado para vocês. Prontinho. Misturei por mais dois minutinhos. Observa bem como a massa está bem mais pesada. E se a gente soltar aqui, ele demora a cair, ó. E não se mistura com a parte lá de baixo, ó. Fica bem separadinho. Então agora nós vamos passar para uma travessa. Eu peguei um refratário, mas você pode pegar qualquer vasilha de sua preferência. Eu já untei essa forma com manteiga. Você pode utilizar manteiga ou margarina, tá bom? Também vai dar certo. E vou passar todo o doce de leite. Passei todo o doce para travessa. Estou com uma colher untada com manteiga. Você pode utilizar manteiga ou margarina. E aí nós vamos ajeitando, amassando aqui esse doce de leite para colocar da altura, espessura que você quiser. Fica de acordo com o seu gosto. É bem fácil de fazer, olha. A gente vai colocando, moldando. Vai apertando que a massa, ó. É bem macinha. Prontinho. Já moldei do jeito que eu quero. Aqui está mais ou menos a espessura que ele ficou. A altura, olha, para vocês terem uma noção. Mas fica a critério de vocês. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho para a gente poder cortar. A gente tem que vir cortar antes dele esfriar. Eu vou vir aqui cortando do jeito que eu quero. Ai, mas ficou até torto, gente. Eu acho que é o jeito que eu estou aqui atrás da câmera. Então, cada um pode cortar do jeito que preferir, do formato que preferir, tá bom? Vocês viram como é bem facinho de fazer esse doce de leite. Eu acho que não tem quem resiste, né? Festa junina chegando. É uma ótima opção para vocês fazerem. Fazerem para vender, para vender, ganhar din-din, para saborear em casa, aí, ó. Sobremesa. Vocês não vão arrepender, não. Chegou gostoso demais da conta. Já ficou prontinho o doce de leite. Pessoal, observa bem como ele rende bastante. Vai ser sucesso quando vocês fizerem, porque ele fica sequinho por fora e derrete na boca. Eu vou experimentar. Hum, gente, é incrível. Ele super derrete na boca e o sabor é sensacional. Com apenas três ingredientes. Render esse tanto de doce de leite, fala sério. É bom demais da conta. Vou quebrar um no meio para vocês verem como é incrível esse doce de leite. Perfeito, gente. Faz na casa de vocês. Volta aqui nos comentários e me fala, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar essa receita nas suas redes sociais com seu amigo e a sua amiga que vai amar essa receita. Se inscreva aqui no canal para estar sempre recebendo receitas como essa. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.